E aqui no nosso sítio, Jardim do Éden, você vê que o sítio, ele parece uma floresta. É, na verdade, uma floresta, né? Só que aqui tem 5 mil espécies de plantas que nós produzimos sementes, mudas, estacas, folhas, frutos que nós comercializamos. E você pode aproveitar a parte que é coberta, que pega menos sol e plantar isso aqui. Cacau. Essa mudinha aqui de cacau, daqui a um ano está dando cacau. O cacau é saboroso. O cacau você não precisa destruir uma floresta, você pode plantar por baixo da floresta. Limpa, dá um tratozinho que ela gosta de ficar em sombra. E você sabe, né? Um saco de semente de cacau seca custa aí no mercado hoje 600 reais para vender. Então, de São Paulo para o Nordeste e para o Norte é recomendável plantar cacau. No Sul não, que o cacau gosta de calor. E é uma planta que você, além de saborear a fruta, você ainda tem a semente que pode, se quiser, negociar. E enriquecer o seu pomar com a planta de cacau, que se torna uma árvore pequena. Até num jardim ela cabe. Eu vejo até em calçadas. Pé de cacau pequeno dando fruto. Você pode comprar mudas de cacau ou sementes conosco pelo WhatsApp 13-996-220766. Pagar o boleto pelo PagSeguro e nós enviamos pelos correios. Três mudinhas de cacau saem por 50 reais, incluindo o frete. Mudinhas de 25 centímetros.